Um caminhão marca Mercedes-Benz cinza metálico de placas HWF8233 com destino a Teresina iria carregar legumes, chocou-se com um gol preto placa HQE3248 nas proximidades da praça de Santa Luzia. O meu motorista estava saindo aqui, para pegar a AMA aqui, né? Ligou a seda para sair, já estava com certa parte na pista aqui, o rapaz foi chegando e foi entrando no pneu traseiro aqui do caminhão. Aí, danificou o gol dele lá e está achando que está certo e pelo que eu estou vendo e a perícia está vendo, o que está certo é o meu motorista. Mas eu irei aguardar agora o que vai acontecer, né? A frente do gol ficou totalmente danificada depois do choque, mas foi graças à providência divina, não houve vítimas, só danos materiais. A polícia foi chamada e fez os primeiros procedimentos no local. Quando passaram para a gente aqui, que o caminhão estava fazendo a conversão para entrar na avenida, o carro entrou, aí colidiram os dois. Um tipo de aborramento. A situação que a gente vai fazer agora é encaminhar a ocorrência para a delegacia, através de boletim, comunicando as avarias dos dois carros e o histórico da ocorrência. E lá a delegada vai tomar o depoimento das duas partes para verificar quem está com a razão e de quem é o prejuízo.